E também tem Daiane Melo, ela italiana brasileira, representando o seu lado italiano e seu lado da moda também, ela que é modelo, ela tem sua filhinha Sofia, segue ela também no Tik Tok. Daiane Melo real, isso aí, aqui é real mesmo, a bicha fala na lata, mas puxa aí, posta aí no Tik Tok no meu aí, a minha treta com a Dai aí, já faz tempo, e também posta os momentos bons aí de conversas, conversas que fluíram muito mais do que briga aqui, certo Dai?